A polícia militar recebeu denúncias de moradores de que na rua Tocantins, no setor Céu Azul, há vários dias estavam acontecendo movimentações estranhas em uma kitnet. A denúncia foi repassada para a equipe de inteligência do segundo BPM, que passou a fazer vigilância no local. E na manhã desta quinta-feira, durante o entra e sai de pessoas, as viaturas de área da polícia militar foram acionadas e fizeram a abordagem na kitnet. Os policiais encontraram na casa Carlos Daniel Araújo Feitosa, de posse de aproximadamente 1,160 kg de maconha. O homem tinha ainda na casa uma balança de precisão e mais de R$ 100,00 em dinheiro miúdo. Os policiais deram voz de prisão a Carlos Daniel, que foi levado à delegacia junto com a droga, o dinheiro e a balança de precisão. O Serviço de Inteligência do segundo Batalhão passou a fazer vigilância ali naquelas imediações e observou realmente esse entra e sai de muitas pessoas e resolveram informar a VTR de área. As viaturas foram ao local e fez a abordagem nessa localidade. E foi localizado com esse indivíduo, Carlos Daniel, aproximadamente 1,160 kg de substância análoga à maconha, uma balança de precisão como também R$ 112,75 em espécie. Diante dos fatos, a droga, a balança e o dinheiro e o indivíduo foram apresentados aqui na Central de Flagrantes para serem tomadas as medidas cabíveis. A gente salienta a importância da comunidade em estar fazendo as denúncias. E diante disso, essa grande quantidade de drogas foi tirada de circulação.